Jefferson garante, a prática do crossfit transformou sua vida. E a transformação não fica só restrita ao corpo, é todo um conjunto de benefícios. A atividade física tem esse poder de trabalhar tanto o físico como também a parte mental, o psicológico da pessoa. No início a gente tem aquele start, a gente sair da nossa zona de conforto é um pouco complicado, mas depois que inicia ali vai fluindo normalmente. E aí, deu vontade de praticar? Sem a instrução de um profissional, nada feito. Toda pessoa que for procurar uma prática de atividade física, seja ela qual for, tem que procurar primeiro um médico. Tem que passar por uns exames, para logo ser liberado para a prática que ela escolher. Qualquer idade pode praticar, sendo que o profissional que vai acompanhar aquela pessoa tem que adaptar de acordo com o seu biotipo. Essa turma já tem uma prática de treinos. O desafio aqui foi quebrar a rotina, colocar mais emoção ao ar livre. O espaço utilizado foi essa quadra de areia, no bairro Ponte, local ideal para a prática da atividade. O objetivo é incentivar a galera a ter uma prática, a prática de estar praticando o esporte, entendeu? É tão tal que aqui a maioria da galera não tem idade, não é jovem, é a pessoa de partir dos 50, 65 anos, não tem idade. O esporte é para todos. Ponto para a saúde, que ganhou de goleada o jogo contra o sedentarismo.